Feriadão, dia 2 de novembro, dia de finados, né, ou dia dos mortos. O trânsito nesse dia, nesse feriadão, ele fica um pouco tumultuado, fica um pouco lento. É um trânsito que fica um pouquinho congestionado, em especial nas proximidades dos cemitérios, justamente porque muita gente tem a tradição, né, de visitar as pessoas que têm no cemitério a sua última morada. Mas, embora tenha esse transtorno do trânsito, né, o trânsito flui, embora intenso, né, e todo cemitério tem estacionamentos, né, em toda a volta dele, estacionamentos amplos, né, não fica, assim, ruim de estacionar, como muita gente pensa que, ah, o cemitério fica, nossa, nesse dia ele fica, né, intransitável. Não, ele não fica intransitável, né, lógico, ele tem um movimento muito maior do que nos dias comuns, né, mas ele fica cheio, mas bem tranquilo de andar, bem tranquilo de estacionar, não tem nenhum tumulto. Aí essa parte que eu tô filmando, essas sepulturas que eu tô filmando, são do cemitério israelita, que é um cemitério que fica no complexo do Caju, né, onde são enterrados judeus. Pra ser sincera, eu nunca vi enterro de judeu, eu nunca fui em nenhum enterro de judeu, e eu nunca vi o cemitério israelita aberto, né, ele fica sempre com os portões fechados, só consigo ver assim, né, quando tá subindo no estacionamento, quando tá passando, né, por dentro de outro cemitério, né, porque eles são separados. Eu acredito que os judeus tenham outras tradições. A única coisa que eu sei aí da entrada mesmo é sobre esse monumento, que tem bem na entrada do cemitério israelita ali no Caju, que é um monumento que foi inaugurado no ano que eu nasci, né, é um monumento em memória às vítimas do holocausto, né, composto por seis pedras, e cada uma delas simboliza um milhão de judeus assassinados, né, Então, assim, são os seis milhões de judeus mortos no holocausto. Isso é muito triste, isso faz a gente pensar no quanto a humanidade já foi ruim e continua ruim, né, diante de tanta coisa que a gente ainda vê acontecendo pelo mundo afora, né, o que me faz ter mais medo de vivos do que de mortos, né. Por isso que eu sempre digo quando alguém me pergunta se eu não tenho medo de cemitério, né, Não, não tenho medo de mortos, eu tenho medo de vivos. A gente aí entrou pelo cemitério da penitência, que é bem bonito, bem espaçoso, né, e quando a gente estava caminhando pelo cemitério, a gente começou a ouvir uma música, estava tendo uma missa numa capela, uma missa pela paz, e a gente foi ouvindo aquele sonzinho suave, ó, a gente está indo, e aí eu vi várias pessoas com bolas brancas, e eu falei, ai, que bonitinho, né, para quem não sabe, o cemitério tem programação no dia de finados, né, tem programação o dia inteiro, Aliás, eu soube que tem uma programação até no dia 31, nesse cemitério mesmo da penitência, eu peguei a programação e eu vi que já tinha passado a programação do dia 31, que é um passeio cultural noturno no cemitério, e eu acho que deve ser assim, bem bacana, vou ver se eu consigo ir no ano que vem. E aí com essa musiquinha de fundo, que vocês estão ouvindo aí no vídeo, a gente foi se aproximando, e a gente acabou participando dessa cerimônia, né, que foi uma das cerimônias que teve nesse dia. Lá no blog, durante toda essa próxima semana, eu vou falar de algumas dessas programações que os cemitérios têm, para essa data, porque eu achei bem bacana, eu nunca soube, né, de nenhuma dessas programações, e como eu gosto muito dessas tradições, relativas à morte, eu vou me interar mais no assunto, para poder falar, e vou escrever lá no blog sobre isso. Essa parte aí da programação que a gente pegou no cemitério da penitência, organizado pelo grupo Amigos Solidários na Dor do Luto, que é um grupo de ajuda, de conversa, de debates, para apoiar as pessoas que perdem seus entes queridos, seus amigos queridos, e ajudam a lidar com essa dor, com essa saudade, de uma forma mais tranquila, né. Foi bem bonito, as pessoas que se aproximavam iam recebendo os balões, e as pessoas responsáveis desse grupo, iam conversando sobre o que era aquilo dali, e o que a gente ia fazer com essas bolas, que era soltar, depois que todo mundo estivesse ali já ouvido sobre a história do grupo, sobre como é que eles funcionam, enfim. E de repente pudessem se apoiar também, né, nesse momento. E depois dessa pequena conversa que o grupo teve com a gente, aí os balões foram soltos, para que chegassem, né, nos nossos entes queridos, aquilo que a gente acredita, que eles estão lá no céu olhando pela gente, né, e com certeza estão ainda vendo tudo aquilo que a gente deseja para eles, tudo aquilo que a gente ainda pensa sobre eles, né, pensa com eles, né, toda essa saudade que a gente tem de um dia estarmos novamente ao lado, né, de quem esteve ao nosso lado em vida, a gente acredita na vida eterna. Bem, aí nós assistimos a cerimônia toda e saímos do cemitério da penitência, continuamos caminhando mais um pouquinho no entorno do cemitério do Caju, para enfim entrarmos no cemitério São Francisco Xavier, né, que é o famoso Caju, né, o que todo mundo conhece como cemitério do Caju. As capelas, elas são em cima, né, dessa entrada e toda hora eu lembro muito bem do enterro da minha avó, foi a primeira vez que eu fui no cemitério do Caju e eu ficava subindo e descendo, subindo e descendo para ficar olhando os peixes e os pássaros, né, o viveiro era o que mais me chamava atenção, o cemitério, ele era lindo, mas já não existe nenhum nem outro. No lugar deles, eles fizeram um monumento que estava sendo inaugurado nesse dia, né, é esse que está aí atrás da minha mãe, onde a gente podia deixar uma mensagem, são essas estrelinhas amarelas que vocês estão vendo ali penduradinhas, as pessoas podiam escrever mensagens para os seus entes queridos, né, deixar alguma mensagem ali. Esse ambiente aí é um ambiente que me traz muita paz. Esses mausoléus, assim, abertos, eu não gosto muito, alguns têm algumas imagens até bem assustadoras, né, mais de filme de terror mesmo, mas essas casinhas, esses mausoléus, assim, no formato casinha, no formato capela, eu me lembro bem a primeira vez que eu fui no cemitério do Caju e eu olhava essas casinhas e eu pensava assim, nossa, um dia eu vou ter dinheiro para comprar uma casinha dessa. Eu ainda espero um dia ter dinheiro para ter uma última casinha, assim, um mausoléu bem bonitinho, que eu possa cuidar para toda a minha família e manter essa casinha sempre linda. Aqueles que por aqui passarem, pedimos a esmola de uma ave-maria, Deus os pagará. Não custa a gente parar e rezar. Aqui. Aqui, minha avó. Dulce Gomes Salgado. Faleceu em 1986. Ali meu avô. Bem, olhando o nosso jazigo, a gente tem que cuidar. Quero ver se esse ano eu cuido dele, para ele ficar mais bonitinho. Essa parte aí era uma jardineira e ela já está até quebrada. Já nem existe mais a jardineira, né? Então a gente colocou algumas florezinhas, a gente acendeu velas, a gente fez as nossas orações, todo mundo rezou um pouquinho, deixou um pouquinho de amor, né? Agora eu vou fazer minha oraçãozinha. Sozinha, na calma e na paz. Agora a gente já vai. Agora estamos chegando no final da nossa visita. Ah, Miltinho. Devagar e sempre. Ele agora anda devagarinho, igual a criancinha. Mas hoje convenci ele a enfim andar com a bengala, que ele não quer de jeito nenhum. Não quer que eu te diga que não quero, porque eu só vim com a tesoura. A tesoura. É a vassoura, Miltinho. Segura aqui, ó. Segura aqui no meu lado. Miltinho. Miltinho. Eu caio as três, fica até a duas. Nada, eu, hein? É, linda, deixa ela te dar a mão. É monso que tá. Ah, é igual criança. Eu nunca tinha peixado. Tá falando com quem, Simone? Tá falando com quem, Simone? Ah, esses são os meus filhotes idosos. Eu espero ainda fazer essa visita no Dia de Finados, com eles vivos por muitos e muitos e muitos anos. Bem, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o joinha aí. Deixa aqui nos comentários o que você faz no Dia de Finados. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Clica no sininho pra receber as próximas notificações, ok? Um super beijo e até o próximo vídeo.